Música Seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15 Eu sou Fernando Prado e hoje mais uma vez o estúdio tá cheio Mostra a galera aqui que hoje o negócio tá bom pro seu lado Vamos falar hoje de tecnologia, galera Tecnologia você que usa aí pra fazer tudo, né? Pra acordar, pra dormir, pra comer, sei lá o que Mas calma, segura a onda Quero começar mandando abraços aqui Abraço pro Rafael Arantes que mandou pro Facebook Um mega abraço pra ele Letícia Amanda por Twitter, valeu demais A dona Lourdes mandou também uma sugestão muito bacana pelo site do Blix Site este que você pode conferir agora aqui no seu vídeo www.programablix.com.br Ou também pode me adicionar pelo meu Twitter Que tá aqui do lado, arroba Fernando Prado Beleza? Bom, mais uma coisinha, mais uma dica pra você aqui, ó Vai casar? Vai se enforcar? Vai colocar aquela algema aí na mão? Fica calma, procura Espazio Centro Estética E vai lá, agenda seu horário com a Débora, com o pessoal Vai te atender super bem Realmente pra você fazer seus testes de maquiagem e tudo mais Passar aquele dia, aquele dia de princesa, de rainha Lá nas suítes da Espazio Então, acessa aqui www.espazio.com E já vai se agendando, já vai preparando o seu ânimo para o seu casamento Me convida, gente Convida pro casamento, adoro casamento Convida, beleza? Beleza? Hoje eu falo com eles Eu tenho o Rafael Felipe, que é empresário Tenho o Paulo Júnior, que é gerente da iDream Diretor da iDream E tenho aqui o DJ Wesley Zee, que é DJ Né? Pronto DJ Wesley Zee vai fazer o quê? Vai ser DJ Gente, é o seguinte A gente tá falando sobre tecnologia hoje aqui no Vlix Vocês foram aqueles garotos que viam tudo na frente e comprava, Paulo? Como é que é isso, assim? Desde moleque, você comprava tudo, olhava tudo? Como é que é? Acaba que a gente se torna as pessoas... Não sei se é normal Ou é normal Porque a gente precisa Por quê, né? Até a gente fica pensando assim Por que a gente precisa dessa tecnologia? Então, desde pequeno, assim É, sai um relógio novo É um tênis que tem uma luz É um computador Tudo, tudo, tudo O que mais te chamava a atenção, assim, quando você era mais moleque? Ah, videogame, né? Videogame? Sim, não tenho jeito Na época, sim Cara, eu cheguei, sim, na época Lógico, fora o do Atari Foi o primeiro, depois o Master Eu também fui lá E como a gente... Da minha Atari? É Faltava grana e tal Eu tinha que pegar Eu fiz de um consórcio do Master Pagar lá em 12 vezes Eu ficava pedindo o meu pai Vamos lá, vamos fazer o... Daquele lance, né? E três e tal Aí o cara falou Não, acho que ele ficou meio com dó Ele falou Não, leva aí Leva logo Que esse garoto vai morrer Se ele não jogar esse negócio Era várias noites Ali, sim Você também conheceu pelo videogame, Rafael? Como é que é? Eu acho que essa paixão com a tecnologia É meio que involuntária, né? Todo mundo tem Principalmente com a parte eletrônica Então o videogame Principalmente para os meninos É uma coisa que... A gente nasce já querendo um videogame, né? Não tem jeito É verdade E do Atari A gente vai evoluindo Igual ele falou Não lembro Não sei se vocês lembram Do Tuber Game E foi quando começaram a... A lançar as pistolinhas As coisinhas Nossa, verdade Você jogava junto, né? É, e aí... Aquele cartuchão violento Você também começou pelo videogame, ou não? Videogame e carrinho de controle remoto, né? Sentido Pô, tinha aquele autorama Aqueles negócinhos Máximos Carrinho de controle remoto Era muito legal Ficar apaixonado naquilo Como faz o carrinho andar Com o negócio aqui E o carrinho andando de lá Eu acho que passa muito isso A nossa paixão pela tecnologia Passa muito também Por saber como é que isso acontece, né, Paula? Igual você está falando, né? Como é que isso se controla E controla aquele carrinho lá? Você chegou a pensar nisso? Mas era moleque, não? Ah, talvez não, né? Moleque, não A gente pensava em funcionar Ficava preocupado Se era pilha Se era bateria E lembra que tinha aquele hospital Dos brinquedos, né? Verdade, cara! Lembra disso? Estrela Tinha... Lançaram um jogo Meio que tabuleiro Eu lembro quando era pequeno E era doido Era as lutinhas Que a gente tinha no videogame Eram os bonequinhos em cima E você ia contra eles brigando mesmo Era muito legal Mas aí, quando cansava pra você, Rafael? Quando aparecia algo novo Ou quando você realmente Enchia a paciência ali de jogar? A gente sempre queria algo novo, né? Sempre algo novo Difícil a gente encher paciência de tecnologia Muito complicado Mas é chato sem tecnologia É chato sem, né? Sem Algo que chamava a atenção mais, assim Era a caixa do brinquedo Ou o novo brinquedo? Que a caixa convida muito também, né? A embalagem é uma coisa De tecnologia é uma coisa aqui Aquelas coisas Tem aqueles folhetinhos Dos magazines e tal A gente olhava Não, quero esse brinquedo de Natal E tudo Era mais mesmo, né? Era mais mesmo, né? Pra ver as embalagens É, as embalagens Mas você queria... Depois ficava até sem graça Mas você queria o brinquedo Já não é à toa que os caras colocam Tipo, tecnologia pra molecada Tudo embaixo, né? Pra molecada já chegar A pequenininha e já destruir, né? Na altura do olho, né? Sim, tem que ser Pra você também, Fera, assim? Assim, o novo chamava a atenção? Chamava sempre a atenção Do que era novo Que não era Dava um jeito de fazer funcionar De alguma outra forma Mas tinha que funcionar Eu gostava muito, assim De desmontar, na verdade Eu ia te perguntar agora O que tem por dentro daquilo, né? Eu era muito curioso Com essas coisas Motorzinho O tanto de motorzinho Que eu tinha na minha casa Nossa, sério Mas aí sempre na hora de voltar Faltava aqueles dois parafusos Que nunca entravam no lugar Aí era complicado Sempre se abropeço E funcionava, né? Fala pra você Funcionou sem os dois Porque os dois estavam aqui de fora Não tinha pilha Arrumava uma bateria diferente Punha fiozinho no negócio E deixava o trem aí Correndo atrás Com o fiozinho Mas dá muito jeito Transformers, né? Lembra? Transformers Que eu com um fiozinho E as mães loucas para comprar Porque o negócio era caro Assim, né? Vai lançando Mas quando é lançamento De tecnologia É muito caro, né? A gente está falando de game Aqui, mas é verdade Pelo menos hoje ainda 50% do tempo Que os jovens passam Na frente do computador Ou de qualquer outro console Seja videogame mesmo Guitar Hero Sei lá o quê 50% é voltado para games Então os caras passam De 3 a 6 horas Ligados no negócio lá Mas para você, Rafael É mais, rola mais um lance De status Ou de realmente De motilidade na sua vida? Ah, eu compro Mais quando eu realmente quero Muito pouco status Mas é muito difícil A gente não querer a tecnologia, né? Muitas vezes a gente fica Igual ele esperando Não é questão de status A gente quer mesmo usar E conhecer Enfim Principalmente o iPhone Nós estávamos em São Paulo Há pouco tempo atrás E tinha uma região Com muito mosquito Olha só Tudo que é interessante A tecnologia Baixamos o aplicativo O iPhone emite ondas E ele é um repelente Um repelente Sério? Justamente Foi algo assim Então a tecnologia Ela vai muito à frente Aliás, o iPhone é tudo Mesmo o telefone Telefone compra qualquer um É verdade Então são várias funções Assim que você vai utilizando Então você até esquece O status E tudo Você está ali Não, é Então é o status também, né? Realmente Quando você está Em um restaurante Todo mundo senta Tira o celular Você já vai vendo Esse é assim Aquele é um iPhone Aquele é um iPhone Mas é agora o cara Tira o iPhone Aquele é um BlackBerry Mas vai colocando tudo Tudo que tem, né? Para você como é que é isso? Também é mais status Ou é uma necessidade? Não, assim Eu vim adquirir o iPhone 4 Porque eu tinha um outro iPhone Então ele foi ficando lento Foi ficando lento E você saber que existe o melhor Ia ser possibilitado naquele ali E vários aplicativos Que só servem para o outro software Então eu acho que é necessidade Falar, não Vou ter que arrumar o outro Vou correr atrás do outro Se eu não Eu ganhei isso aqui de presente Se eu não tivesse ganhado Eu tinha que comprar a dele De quem? De amigo? Da esposa? De quem? Da esposa? Tu falou a esposa Que me deu um desse também Gente, por favor Mas eu só queria lembrar o seguinte Nós temos três pessoas aqui Que são formadores de opinião Então uma vez também Que eles têm isso na mão De lançamento Eles formam opinião Eles saem falando Para todo mundo também Isso, né? Você, como DJ Você usa também Na noite para tocar? Eu uso hoje Eu uso para tocar, entendeu? É a minha ferramenta de trabalho Tem como dar uma chegada aqui Para mostrar o que ele está fazendo aqui? Tem um Como é que você faz? Fala para a gente Eu tenho um aplicativo aqui Que eu Aqui Via sistema wireless Eu controlo o software No computador, entendeu? Então aqui eu disparo as músicas Dois toques E mixo o volume das músicas E faço várias coisas Vários efeitos diferentes É como se ele fosse Um controle remoto Para o seu computador É um controle remoto Para o programa que eu uso Que é o Ableton Que é um programa infinito Então eu tenho um infinito Para tocar no meu iPhone Eu posso estar na gabine Ou não Você pode estar no meio Da pista de dança Tocando Eu posso estar Estando na boate Com o sistema wireless Eu consigo tocar, entendeu? Se você tem esse software Então no braço do Paulo Ou você toca o negócio No braço do Paulo? Dá uma olhada no braço do Paulo Por favor, gente Isso não é um relógio Isso não é um relógio Bem que se a primeira vez Aparece Aparece Mas aí mudifica para a gente A gente tem outras opções Que máximo É um personal trainer Na verdade no seu braço Se ele conta o que você quiser Fica contando espaço O dia todo aqui O que deve ter personal Querendo quebrar a loja da Apple No mundo Já voltamos Esse é o programa Flix No canal da gente Falando de tecnologia Tecnologia, gente Que faz tudo, né? Que modifica a gente Que mexe com a nossa fantasia Com os nossos desejos A gente falou muito aqui No primeiro bloco Sobre o vício Nosso vício pelos games E por tudo mais Mas não adianta Botar a culpa em nenhuma plataforma Viu, gente? Porque se não tiver Essa tecnologia Esse vício ia para outro lugar É uma questão psicológica Não adianta culpar Uma plataforma, tá? Se não Se o cara está de mais um lado Não conversa com seu filho Né? Divide o lance Não dá para tirar Cortar da vida Porque a tecnologia Já faz parte mesmo Do mundo Sem ela a gente não anda É mais ou menos Por aí que funciona a coisa Bom Hoje o Paulo está aqui também Para trazer muito aqui Do que ele tem lá Na iDream Que é a loja dos desejos Aqui O que você mais Eu queria que já falasse Do DDC Mac Que está na sua mão aí Que é o mic mais fininho Do mundo Não é isso? Fala para a gente Então, o que é legal Que chama muita atenção O DC, né? Foi quando o time de aula Fez a apresentação dele E ele tirou do envelope Aquele envelope de ofício O Macbook está aqui dentro Então ninguém acreditava Ele tirou do envelope Mecava envelope e ofício E mostrou então Realmente Hoje é o notebook mais fino Do mundo Leve E o que chama a atenção A tecnologia dele Porque o cara fala Ah, mas ele é igual Um netbook Fininho Leve Mas não tem tanta tecnologia Não tem tanto hardware E tudo Para começar O que chama a atenção Da Apple mesmo É Porque como ela faz O hardware e o software Os dois É onde que são Dão muito bem Tem aquela coisa De ficar formatando De dar problema De drive Qualquer pendrive Você coloca aqui Ele já funciona E não tem HD Na verdade É um SSD Memória flash Dentro dele Como se fosse um pendrive Vamos falar assim Se chama Grotesca aqui dentro Instalado Então ele Mas pôs Quando o acidente Cai no chão Você não vai perder os dados Você não vai perder os dados Fora o acesso Às informações Também é muito mais rápido O SSD É o disquinho Lá girando Então isso é muito Muito mais rápido Mais legal E fora a mobilidade O cara está lá O executivo O médico Tudo Não tem que ficar Aquela coisa pesada E o design O design Eu acho que fala tudo É muito lindo Eu tenho até medo de quebrar Esse treco aí Aí eu estou falando de HD Mas tem um HD Aqui na nossa frente Não é isso? Não Até apresenta Mas isso aqui É o menor desktop Da Apple É um desktop Isso é um desktop O que é o legal? É a forma mais simples Mais barata Mesmo de do cara Usar o Mac OS Que é o sistema operacional Do Mac Da Apple E ele foi na verdade Mais desenvolvido Para ação central multimídia Por quê? Melhor coisa Tira seu DVD em casa E coloca ele Porque ele é o único Mac Que já tem HDMI Direto Você liga na TV Então hoje todo mundo Está ali com os vídeos Digitalizados Com música Põe nele Põe na TV Com teclado sem fio Sim E o trackpad Você está ali Ele é mais ou menos Aquilo que ele chamou De Apple TV Ou não? Apple TV é outra coisa É outra coisa Na verdade No Brasil Não é oficial ainda Apple TV Por causa de direitos autorais De música e vídeo Mas ele substitui Até melhor Porque ele é o sistema operacional Completo aqui dentro Então você pode aproveitar Não só pela TV Mas monitor Qualquer monitor Muita gente assim E tem mais dessas respostas Não, tudo Normal Que massa Você aproveita o monitor Teclado e mouse Não precisa ser da Apple Muita gente pensa Ah, mas eu tenho que comprar O teclado da Apple Mouse Não Qualquer teclado USB Mouse E monitor E monitor VGA Ele funciona Funciona na boa E é uma máquina completa A bola da vez agora Tem sido muito o iPad Realmente uma coisinha Que eu comprei Realmente mudou minha vida E aí tem alguns acessórios Fala desse aqui pra gente Passa pra ele Por favor Ah, esse aqui é legal Isso aqui eu acho que é inevitável Não pode a pessoa viajar E ter um iPad E não ter esse kit aqui Porque muita gente A gente recebe lá clientes Perguntando Ah, mas por que o iPad Não tem USB Direto Vou descarregar Não tem Porque realmente Isso já faz parte Da filosofia da Apple Tem que sempre Sincronizar com uma máquina Uma máquina Até porque assim O cara fala Ah, vou comprar um iPad E não vou comprar um notebook Com Mac Não Porque o iPad Não substitui Ele complementa Exatamente Então por ele complementar Precisa desses acessórios Esse acessório específico Pra digitalizar Transferir as fotos Da máquina fotográfica Aí sim São dois acessórios Um você coloca o cartão USB direto nele E outro USB Aí na verdade Quem tem vontade De ter um USB Mas o USB Só funciona Com uma máquina ligada Então o cabo da máquina E USB aqui Você descarrega as fotos Legal Pra não ficar Utilizar no processo Sempre via iTunes É assim Quem tem Apple É Aqui não No caso Pelas fotos Nesse caso vai direto Eu já salvo dentro de foto Torna mais tudo Gente, tem coisa pra caramba Realmente o assunto Ainda vai longe aqui Realmente pra você Que quer saber mais coisas Procura o Paulo Lá na iDream Tá passando o endereço Aí embaixo também Tá passando também Aqui embaixo O Twitter do Rafael Também E o Twitter do Wesley Wesley que tá com lives Super legal É o Full Track Full Track Eu e o DJ Dead E o Dead também Vocês dois Tá passando aí É bom Já leva isso aí Na sua balada Pra ver o cara tocar Pelo iPhone também Muito legal Legal Gente, muito obrigado Pela presença A gente continua conversando Isso outras vezes Valeu Valeu É isso aí Esse foi o Blink Fica daí que eu fico daqui A gente se encontra No próximo lançamento Da Apple Até mais Tchau 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 Se inscreva no canal.